Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os números quânticos. Então, vem comigo! Nós aprendemos nas últimas aulas que, de acordo com o modelo atômico atual, nós não podemos informar com certeza onde está o elétron em um átomo. Mas nós aprendemos também que, de acordo com a mecânica quântica, é possível encontrar a região do espaço ao redor do núcleo onde a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima. E essa região é chamada de orbital. Nós podemos encontrar os elétrons de um átomo em orbitais de diferentes formatos. Esses formatos são chamados de subníveis e recebem as designações de S, P, D e F. Mas não basta sabermos qual a forma da região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima. Nós precisamos saber também se essa região está mais ou menos afastada do núcleo e em qual orientação no espaço se encontra esse orbital. Se nós tivermos todas essas informações, é como se nós soubéssemos qual o endereço do elétron. Quando a companhia elétrica do seu estado envia uma conta para sua casa, ela precisa informar o seu bairro, o nome da sua rua e o número da sua casa, certo? Bem, para encontrarmos um elétron, nós também precisamos de algumas informações. E essas informações nós chamaremos de números quânticos. Nós precisamos do número quântico principal, N, do número quântico azimutal, L e do número quântico magnético, ML. Vamos agora conhecer cada um desses termos. Número quântico principal, N. O número quântico principal nos informa o quão afastado o elétron deve estar de seu núcleo, ou seja, ele nos informa o tamanho do orbital, ou ainda, o nível de energia do elétron. Assim, o valor de N varia de 1 ao infinito, sendo que quanto maior o valor de N, mais afastado o elétron está do seu núcleo. Número quântico azimutal, L. O número quântico azimutal representa a forma ou subnível de um orbital, que pode ser do tipo S, P, D ou F. Cada uma dessas formas possui um valor de L específico. Um orbital S tem o formato de uma esfera e apresenta valor de L igual a zero. Um orbital P tem o formato parecido com o de uma hélice de duas pás e apresenta o valor de L igual a um. Um orbital D é semelhante a um trevo de quatro folhas e recebe valor de L igual a dois. E um orbital AF, que tem esse formato diferentão aí, recebe valor de L igual a três. É importante que você saiba que, nesse momento, não é necessário que você memorize as formas dos orbitais. Apenas que você compreenda que eles apresentam diferentes formatos. Bem, até agora nós já sabemos que os orbitais apresentam diferentes formas ou subníveis e que essas formas são determinadas pelo número quântico azimutal L, podendo ser igual a zero, um, dois ou três. Nós já sabemos também que esses orbitais podem apresentar diferentes tamanhos de acordo com seu número quântico principal N, que pode ser um, dois, três e assim por diante. Lembre-se que quando falamos em orbital, estamos falando em uma região, onde há uma alta probabilidade de se encontrar o elétron. Assim, se considerarmos, por exemplo, um elétron no nível 2 e em um orbital S, nós já temos uma boa ideia de onde encontrar esse elétron, certo? Observe que, como o orbital S apresenta uma simetria esférica, ele é totalmente simétrico e apresenta apenas uma orientação possível. Agora, se observarmos um orbital com formato P, por exemplo, podemos perceber que existem várias orientações e, de acordo com a mecânica quântica, apenas algumas delas são possíveis. Assim, se eu disser que um elétron está no nível 2 e em um subnível P, você não saberá exatamente a região onde esse elétron pode estar, pois existem várias orientações possíveis e cada uma dessas orientações constitui um orbital diferente. E é aí que nós entramos com o número quântico magnético ML. O número quântico magnético nos informa quantas são as orientações possíveis de um determinado subnível ou número quântico azimutal. Os valores de ML são números inteiros e podem variar de menos L a mais L. Assim, um orbital em subnível S, que possui L igual a zero, possui apenas um valor possível de ML, que é igual a zero. Ou seja, um orbital de subnível S possui apenas uma orientação possível, o que faz muito sentido, já que um orbital em um subnível S apresenta uma geometria esférica. Já um orbital em um subnível P, que possui L igual a 1, tem três valores possíveis de ML, menos 1, zero e mais 1. Dessa forma, nós podemos concluir que no subnível P, há três orbitais P possíveis, e esses orbitais se diferenciam de acordo com sua orientação espacial. Um orbital no subnível D apresenta valor de L igual a 2. Logo, os valores possíveis de ML são menos 2, menos 1, zero, mais 1 e mais 2. Assim, podemos observar que temos cinco orbitais no subnível D. Um orbital em um subnível F possui L igual a 3, e os valores possíveis de ML são menos 3, menos 2, menos 1, zero, mais 1, mais 2 e mais 3. Logo, nós temos que no subnível F, há sete orbitais diferentes. Assim, quando informamos o valor do número quântico principal N, o valor do número quântico azimutal L, e o valor do número quântico magnético ML, nós estamos definindo exatamente o orbital, ou a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Na próxima aula, nós vamos conhecer um quarto número quântico, e nós vamos aprender a distribuir os elétrons nos níveis, subníveis e orbitais. E agora vai uma super dica para você. Nós já estamos disponibilizando nossos mapas mentais de química volume 1. Com esse material, você terá acesso a toda a matéria resumida do primeiro ano de química. E em cada mapa, você encontrará o QR Code para acessar a videoaula correspondente. E em breve, estaremos lançando os volumes 2 e 3. Não perca essa oportunidade clicando no link da descrição desse vídeo. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso, e até mais!